Pois é, um assunto vai puxando o outro. Vocês acompanharam os últimos fatos lá em El Salvador? As coisas que aconteceram lá? El Salvador era, até pouco tempo, esse pouco tempo que estou falando, 2019, era o país mais violento do mundo. O maior índice de criminalidade do mundo. O maior índice de assassinato do mundo, ganhando até de países que estavam em guerra. Era totalmente controlado por duas facções, que lá eles chamam de gangue. Aqui no Brasil chama facção, lá eles chamam de gangue. Controlado por duas gangues. Já não tinha mais nenhum espaço de terra no país que não estivesse sido controlado por essas milícias. Ou seja, um segundo estado. Extremamente violento, porque eles também eram inimigos, dois grupos, não era um só. E os casos são os piores que pode imaginar. E, de repente, a população resolveu. Ainda deu tempo de ter uma eleição de verdade. A democracia ainda funcionou e elegerou o Bukele. Um jovem, digamos, muito jovem, comparando no mundo onde você tem Vladimir Putin, você tem o presidente dos Estados Unidos, velho também. Um presidente igual o Bukele com apenas 40 anos é bastante jovem. Só que essa juventude veio junto com uma coragem muito grande. O Bukele, logo que assumiu, deu um recado para essas gangues. Eu acho que ele chegou a chamar mesmo as lideranças e falaram o seguinte, vocês têm que parar imediatamente com o crime. Para imediatamente e ninguém vai preso. É mais fácil. Não parou. Muito pelo contrário. Ainda cometeram coisas piores ainda para poder abusar. Ele construiu o maior presídio do mundo e prendeu todos lá. É a maior prisão que tem no mundo comparado com a população do país. Acredite, 2% da população está presa. Você já imaginou quanto isso fosse no Brasil? Seria 4 milhões. Só que ele prendeu tudo mesmo. Prendeu tudo. Não teve perdão para ninguém. Prendeu tudo. Hoje é o Salvador. Estou falando de 2019 para cá. Hoje, El Salvador virou país turístico. Brasileiro vai para lá de mochila. Mochileiro. Passear, conhecer os locais e tal. Porque se tornou do país mais violento do mundo para um dos mais seguros do mundo. Por causa da atitude e coragem de uma pessoa. Exatamente. Mas aí o que acontece? Os direitos humanos pegaram pesado em cima do Bukele. Direito dos manos. É, dos manos. Direito dos manos. Aí tem até uma fala bem interessante dele. Eu até coloquei uma fala bem interessante dele. Porque eles estavam cobrando. Cobrando que ele não poderia prender todo mundo para isso. Fazer o que ele fez e tal. Aí ele fala, olha. Manda eles virem aqui e proteger a população. E eu solto tudo e vocês protegem. Entendeu? Porque o meu compromisso é em proteger a população. O de vocês é proteger esses aqui. Eles aqui também estão protegidos. Deixa eles quietos aqui. Ah, e tem outra coisa. Ele recebeu ameaça também. Porque você nunca consegue prender 100%. Ele recebeu ameaça dos chefões que estão presos. De que ia começar a matar uma pessoa por dia no país. Se não soltassem eles de lá. Começou a tentar negociar com ele. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, olha. Na televisão. Na televisão. Ele sempre foi ao vivo. Na televisão ele falou assim. Olha, o recado que eu dou para vocês é o seguinte. Se matarem uma pessoa, eu corto a comida na prisão. Escolhe. Vai ficar todo mundo sem comer. E manda vir os direitos humanos aqui. Desse jeito. Só que ele... Com essa... Vamos dizer assim. Isso para um... Para um brasileiro bem daqueles, bem desanimado com a vida mesmo. Que só pensa no que não presta. Isso é um absurdo. Mas para as famílias, para as pessoas de bem. Para as pessoas que estão preocupadas com o seu país. Com os filhos, né? É o que você quer. É a distância dessa gente. Ô, Geraldo. A gente... Eu tenho 44. O Miguel tem 50 e pouquinho, né, Miguel? 57 você tem quanto? Eu tenho 46. 46. Sou mais novinho aqui. Mas quando eu era criança e adolescente, a gente admirava os heróis. Justamente os personagens que eram heróis que caçavam, prendiam e até matavam os bandidos e as pessoas do mal. Sim, sim. A gente veio dessa geração. Sim, sim. A gente cresceu com essa realidade. Sim. De que o mal tem que ser combatido. Os filmes que fizeram mais sucesso na nossa infância e juventude eram filmes onde aquele cara oprimido na escola, fazia academia, ficava forte, depois batia no seu opressor e você falava, puxa, era um negócio diferente. Hoje está o contrário. Tá. Hoje está o contrário. Se você olhar o ambiente de faculdade federal, por exemplo, principalmente no Rio de Janeiro, estava vendo uma reportagem lá, o mundo que se prega ali é totalmente ao contrário. Os heróis são aqueles que lacram mais, né? Quanto mais depravado, mais sucesso ele faz entre aquela galera. É, realmente nós estamos vivendo aí numa inversão de valores, né, Geraldo? Sim. Uma inversão de valores total. Então, que coisa interessante a situação do Bukele em El Salvador. É.